A morena tá que tá A lourinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Encostando 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 Jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso que me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso que me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso que me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Ficando as treijões Vai que vai que vai que vai que vai Não para! Vai que 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 vai Tem alguma mulher ruiva embarcada aí? Tem alguma ruiva? Procura-se uma ruiva! Cadê o grito daquela ruiva perdida? Tem uma ruiva lá atrás? Tem ali? Tem ali? Cadê o grito das loiras? Cadê o grito das moreiras? Já te falei que eu não presto Comigo é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome Só que vai, que vai, que vai, que vai Não para! Vai! Equipando! Vai! Criatando! Kai! Imagina! Jaca Jaca! Vai! Equipando! Vai! Equipando! Enterprise! Vai! Vai! Equipando! Vai! Equipando!회! Equipando! 거! Equipando! Vai! Equipando! Olha! O Boo! ei! Aí chapa! Ah, ooo, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vai, vai Fã clube oficial, forró ideal Fã clube, sou fiel As ciumentas Vem, vem, vai, vai Joga a mão pra cima só quem tá solteiro, aê Quem tá solteiro, aê Alô, Juninho, aquele abraço, Juninho Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê As mães fiéis também estão na área Equipe X Sarada também está na área Tá nos quatro cantos Tá nos quatro cantos, tá E vem comigo aqui pra... Isaías Produções A marca do sucesso